Comunidade da Opinião 2022, eu acho que isso aí foi claramente uma referência a Minecraft 2016, quem lembra? Um grande criador de conteúdo criticando a sua comunidade. Quem diria que o Digo iria fazer só não um pessoal, mas dois vídeos sobre a comunidade da opinião? E que isso aí iria causar uma loucura enorme, né? Eu sinto que além, obviamente, de fazer parte dessa comunidade, eu também fui um pouquinho citado, sabe? Então essa aqui é a minha resposta ao Digo, pessoal, e ao que tá acontecendo na comunidade. Primeiramente, eu acho que todo mundo sabe, mas pra deixar muito claro, mano, que isso aqui não é um ataque de jeito nenhum, tá ligado? Eu sou amigo do Digo, mano, sou amigo do Kill, sou amigo de todo mundo que faz vídeo de opinião aqui. Pode não ser aquela amizade de, caramba, mano, vamos andar juntos no recreio, tá ligado? Mas a gente tem um contato um do outro. E isso aí já é um ponto bem interessante que a gente já vai entrar nisso. O Digo começou o primeiro vídeo dizendo que ia falar sem roteiro. E daí eu já sabia que ia ser um problema, sabe, nos primeiros 10 segundos. Porque quando tu faz um vídeo assim tão importante, cara, sem roteiro, além de abrir tantas brechas, cara, tu acaba sendo um pouquinho irresponsável. Porque tem uma coisa que a gente tem que estar completamente ciente quando a gente critica um canal da opinião, gente, é o seguinte. Eu sou um canal de opinião, se eu tô criticando um outro canal de opinião, vai dar um problema, cara. E o motivo é que a gente tem exatamente o mesmo público. Ou não exatamente, mas um público parecido. Não é igual quando, por exemplo, a gente critica, cara, um canal de culinária, tá ligado? Só um exemplo. Porque quando a gente critica um canal que não é da nossa bolha, o público que assiste esse outro canal é completamente outro. E provavelmente o público dele, cara, vai continuar assistindo, tá ligado? Só que quando a gente critica outra pessoa do nosso nicho, a gente pode sim, cara, literalmente acabar com a carreira daquela pessoa por conta de um vídeo. Então fazer um vídeo desse sem roteiro com certeza foi um erro, tanto que gerou alguns problemas. Além dos vídeos respostas das pessoas que não concordavam ou que foram citados ou que era natural, sabe? Eu vou mostrar aqui o Serginho Faute, por exemplo. O Serginho Faute fez um vídeo resposta de 15 minutos pro Digo, porque ele tava sofrendo hate e também não concordando com o que tava acontecendo. Tipo, o Serginho veio no meu WhatsApp, cara, apavorado, dizendo que muitas pessoas estavam indo no canal dele e tudo mais. Porque o Digo tinha citado ele no vídeo, mas olha só o que aconteceu, cara. Coeto, a Thumb não tinha nada de errado, não. Usei só pra mencionar o pagode da ofensa e como a gente critica o que eles fazem. Pois é, o Digo botou a Thumb neia do Serginho no vídeo dele. E tanto o público como também o Serginho, eles pensaram que o problema realmente tava na Thumb neia do Serginho, não que ele tava usando a Thumb como exemplo. Isso pode acontecer quando tu faz um vídeo tão importante, cara, sem roteiro. Tu acaba prejudicando uma pessoa que não tem nada a ver, tá ligado? É só entrar, mano, e ver os comentários mais recentes do vídeo do Serginho. Tem um monte de comentário, cara, falando algumas coisas que não são muito legais não pra ele. Só porque as pessoas interpretaram errado o que o Digo falou, tá ligado? Então, eu não queria fazer isso, não queria responder ninguém, mas teve tanto canal falando sobre o assunto, metendo porrada por um vídeo simples sem roteiro, que eu fiz tentando ser o mais de boa possível, que não dá. Eu não vou ficar apanhando à toa sem realmente explicar meu ponto de vista. Acontece que, infelizmente, aqui não é apanhando à toa. O Digo é um criador muito grande. Ele pega tanta viu por vídeo que, na verdade, ele transcende muito mesmo a comunidade de opinião. E como eu falei, cara, fazer um vídeo sobre um outro canal de opinião, tu realmente pode acabar com o cara na internet. É um fato, tá ligado? E por que que tem esse lance de canais de opinião assim não se criticarem entre si? Não é só por isso aí não de destruir a vida do cara, mas é porque a gente tem bastante contato um com o outro. Por exemplo, o Digo criticou o Fei e o Rancesi nesse primeiro vídeo. A pergunta é, mano, será que o Digo foi falar com o Rancesi e o Fei antes de postar esse vídeo? Ele tentou dialogar, cara, mudar a ideia deles? Dá um toque no WhatsApp e tipo, ô mano, tu tá fazendo merda, hein, mano, vamos parar? Na minha opinião, um youtuber tão grande como o Digo que tem tanta influência. Ele mesmo falou na pessoa que acabou que criou a comunidade de opinião, assim. Será que ele não poderia ir falar com esses canais, tipo, ver se eles iriam mudar? Todo mundo gosta muito do Digo, na inspiração pra todo mundo. Eu acho que iriam ouvir ele. Tipo, o Fei, por exemplo, o Fei sempre se inspirou absurdamente no Digo desde sempre. Na verdade, o nome do canal dele é Fei porque ele era Digo Fake. Será mesmo que ele não iria ouvir o Digo? Eu acho, sinceramente, que ele ouviria, tá ligado, se não for. Entretanto, também tem um outro lado. Por exemplo, o Digo também já falou com o Sun. Mas não, o Tio Sun não mudou e continuou mesmo até o último segundo. Fazendo thumbnails e títulos que eu realmente não concordo. Mas será que isso aí do Tio Sun define todo mundo? Tipo, as thumbnails e títulos do Sun não me definem. E provavelmente, cara, o Sun também não define o Fei em relação a mudar de opinião. O Fei sim, cara, poderia mudar, tá ligado, antes do Digo fazer um vídeo sobre isso. O que eu tô falando é que o Digo poderia mudar a comunidade, cara, de dentro pra fora. E não de fora pra dentro, tá ligado? Isso não é um pensamento. Eu acho que poderia ser muito bem uma possibilidade. No passado, eu já tinha mandado mensagem pro Tio Sun lá pra ele cuidar das thumbnails e tal dele, pessoal. E todo mundo mandou, na verdade, né? Hoje em dia, ele trocou de conteúdo, aparentemente, ele não faz mais vídeos de opinião e sim de casos criminais, tá ligado? Mas será que se o Digo alguém tivesse alertado o Fei ou o Hanses antes? Será que eles não teriam feito pelo menos um pouquinho diferente, sabe? Ter visto um limite ali antes? E é por isso, no geral, que canal de opinião não faz vídeo se criticando assim logo de cara. Eu tenho sim vídeos que eu critico canais de opinião, como, por exemplo, o Link, que foi o último. Mas o Link é outra história, porque certamente, sei lá, mano, ele tem mitomania, alguma coisa assim. E eu também já fiz um vídeo sobre o Tio Sun aqui no meu canal. Até mesmo no meu canal secundário, eu já fiz um podcast falando sobre ele, tá ligado? Mas antes, cara, eu tentei mesmo mudar a cabeça dele no privado. Simplesmente porque eu tinha essa possibilidade. Mas daí não deu certo, mano, beleza. Bora fazer um vídeo aqui porque eu não vou deixar ninguém sujar a minha imagem. Porque as pessoas, por algum motivo, tá ligado, veem a comunidade de opinião, mano, como se fosse só uma coisa. Como se todos os canais fossem completamente ligados, assim, mano, todos fazem a mesma coisa. Pô, eu não sei vocês, cara, mas eu não tô ganhando porcentagem do AdSense do Digo, não, gente. Eu não sou igual o Digo, cara, eu não sou igual o Kill, eu não sou que nem o Hanses, cara, a gente não é nada igual, tá ligado? É o mesmo nicho, mas cada um tem a sua personalidade, o seu jeito. A gente tem sim, mano, um carinho muito grande, um cuidado, sabe? Porque, pô, é a comunidade, entre aspas, tá ligado? Mas nenhum canal define o outro, isso é um fato. O Digo até mesmo falou que a comunidade de opinião é a pior coisa que tem no YouTube hoje em dia, cara, e eu discordo disso bastante. Eu diria que talvez até é egocentrismo a gente se botar tão grande, assim, a ponto de ser a pior coisa. Sim, a comunidade de opinião, comentário pessoal, não anda nos seus melhores dias. Mas vamos ser sinceros, pessoal, que a gente é bem pequeno. Nós estamos numa bolha e quem realmente não percebe isso é porque tá perto demais da bolha. A gente, com certeza, não é a pior coisa no YouTube, cara, tem muitas coisas piores. Mas sim, não é como se a gente fosse uma coisa muito boa, não. Mas também, eu acho que os canais, assim, não são de todo mal. No primeiro vídeo, o Digo diz que a comunidade tá horrível. Que tem alguns criadores que tão fazendo conteúdo muito apelativo e que ele não iria se diminuir, sabe? Fazendo o mesmo tipo de conteúdo. E eu acho que isso tem que se diminuir é realmente bem relativo. Porque, na verdade, o Digo é bem privilegiado, cara, porque ele não precisa atualmente, sabe? Todo vídeo dele tem um alcance muito grande. Claro que é totalmente fruto humano do trabalho e do talento dele. Mas sim, a comunidade de opinião foi descendo cada vez mais o nível. Cada vez tendo que fazer mais thumbnails e mais títulos chamativos pra chamar atenção. É como se a definição do absurdo, assim, fosse atualizada todos os dias. A cada vídeo. Por exemplo, se alguém já fez um vídeo falando que tal youtuber é um pedo. E daí o segundo youtuber de opinião vai botar que ele é um pedo arrombado. E daí aparece outro youtuber pedo e vai lá, nossa, já fizeram um pedo arrombado. Vou botar aqui no título que ele é um pedo arrombado, otário. E assim a gente vai criando cada vez mais uma bola de neve, sabe? De criadores, cara, tentando pegar views. Mas a gente tem que talvez lembrar, mano, que visualização, no caso, são pessoas que clicam. Por que as pessoas escolhem clicar no mais absurdo, cara, e não no mais tranquilo? Com o público querendo só coisa mais pesada, gente, naturalmente o criador de conteúdo vai postar o que o público quer. Que é tipo coisa chamativa. Se eu puder, cara, escolher entre ter 20 mil views e 200 mil views. O que será que eu vou escolher? Lembrando que eu tenho contas pra pagar, cara, e não tô só brincando fazendo videozinho. É claro que nessa situação eu vou escolher ter 200 mil views. E eu não tô falando só de mim, não, cara. O YouTube é um trabalho pra tipo 98% das pessoas. Algumas pessoas veem como mais um lado artístico, tá ligado? E tá tudo bem, mano. Mas pra maioria das pessoas, mesmo amando fazer video, o cara amando muito. Infelizmente, se torna realmente um trabalho. E isso se deve muito mesmo por conta do algoritmo e da frequência. Quem não tiver as views no final do mês, mano, vai comer areia. Entretanto, é lógico, cara, que tu tem que ter respeito pelo teu trabalho. Não é porque tu precisa de views, cara, que tu vai escrever coisas absurdas na thumbnail, tá ligado? Eu já fiz um vídeo, por exemplo, criticando lá o pagode da ofensa. Porque pra mim é muito sem noção, cara. Na minha porra, é absurdo. Literalmente, qualquer thumbnail deles, mano, sério, qualquer uma, é uma coisa absurda. É como se tu tivesse entrado num site mais 18. Inclusive, tem vários vídeos do pagode da ofensa, cara, que tão literalmente em sites mais 18 pra vocês verem o nível. Acontece que com isso, cara, do pagode da ofensa, a gente entra num pensamento que é o seguinte. Talvez o maior argumento que os canais usaram contra o Digo, cara, os canais que foram criticados, foi isso aqui, olha só. Vamos pegar essa thumbnail aqui do Rancers. Na thumb diz... Bom, eu acho que vocês sabem ler, cara. Lê o que tá escrito aí, porque eu não tô afino em falar isso aí, beleza? Simplesmente não tô, e é isso. Porque eu acho que é de fato bem pesado, mano. Mas o argumento pra, por exemplo, defender uma thumbnail assim, é só falar tipo... Tá bom, mas isso aí é literalmente o que tá no vídeo. Isso que tá escrito realmente aparece no vídeo, então não é clickbait? Realmente, eu acho que ninguém tá falando que é clickbait, tá ligado? Mas a gente não pode falar que não é um conteúdo apelativo. Por exemplo, eu pesquisei esse vídeo aí, gente, e apareceu esses outros dois vídeos aqui sobre o mesmo caso. Sendo um até mesmo um react do vídeo do Rancers. Olha só como é que é a thumbnail dos outros dois. Dá pra dizer que, pô, é muito mais tranquilo, né? Na verdade, não é nada demais. É só falando sobre um caso. Mas, Toshi, eu quero fazer desse jeito, cara, minhas thumbnails são assim, sei lá o que, vai me obrigar a fazer diferente? Cara, se tu quiser realmente fazer uma thumbnail assim e tal, tá tudo bem. Mas daí entra a filosofia que, mano... A gente não pode, por exemplo, criticar o pagode da ofensa, mano, porque entra no mesmo pensamento. Literalmente, o que tá na thumbnail do pagode da ofensa, pessoal, não é clickbait, não. É só um nojo. Porque, sim, as mulheres que tão ali, cara, elas realmente falam aquelas frases. Não é clickbait, é só, tipo, apelativo. É claro que é incomparável, gente, o conteúdo do Rancers ou do Faye, cara, do qualquer um da comunidade. Com o pagode da ofensa, por favor, né, pessoal? Eu jamais falaria isso. Em questões de thumbnails, olha, realmente pode não tá muito longe. Mas também não pode generalizar. Eu vou dar minha opinião aqui sobre algumas thumbnails que o Digo mostrou no vídeo dele. E ele mostra como se essas thumbnails, na verdade, fossem horríveis, tá ligado? Algumas eu vejo problemas e outras não, então vamos ver juntos. Tá bom, olha só o título. O que o Belo Tim fez é nojento e desumano. E daí tá escrito ali, abusa da própria mãe por view. Eu, sinceramente, na minha opinião, eu acho que não tem nada de errado com essa thumbnail aí ou com esse título, gente. Se é literalmente o que o cara fez, cara, isso aí é tratado como, tipo, um caso, sabe? Como se fosse só a manchete de um jornal. Na minha opinião, essa aí, cara, não tá desrespeitosa, não tá... Mano, tá normal, tá tranquila. Rola nas novinhas empurrada e mendigo. Essa segunda aqui, no caso, eu nunca faria porque justamente a primeira linha do que tá escrito na thumbnail, cara, é bem nada a ver, sabe? Mesmo a primeira thumbnail e essa segunda aqui também, cara, se referindo a um crime. Essa segunda tá mais pra um lado meio que zoando. Então eu, pelo menos, não faria desse jeito. Eu acho meio desrespeitoso. Querem comer a minha mulher. Bom, isso aqui eu não vejo nenhum problema, cara. Não é crime se a esposa do cara tá solteira, tá ligado? Incesto, pedofilia, necrofilia, zoofilia... Isso aqui é bem interessante porque é um exposed, aparentemente. E tá escrito aqui, gente, uma lista de crimes ali que a mulher cometeu. E, pô, mano, se a mulher realmente cometeu aquilo, por que que não pode estar na thumbnail? Eu não entendo, sinceramente, porque quem tem que se fuder, cara, não é um rancês. E sim, a mulher que fez tudo aquilo ali que realmente tá escrito, tá ligado? Ele meio que só listou as coisas horríveis. O que é que tá errado, cara? Quem fez a lista ou quem fez? Essa thumbnail aqui também, cara, é muito tranquila. Eu não vejo nenhum problema. É simplesmente um caso pesado, tá ligado? Essa aqui é a continuação do exposed de parte 1. E dá pra ver que a mulher continua fazendo coisa cada vez pior, mano. Mais uma vez, quem será que tem que ser punido? O cara que denunciou, mano. Se não me engano, literalmente, ele foi até na polícia, tá ligado? Ou a mulher, brigas, processo, putaria... Luzão, como sempre, né, cara? Eu até diria que não tem nada demais nessa thumbnail aí, mas eu acho que eu não consideraria a palavra putaria, mano. Eu acho que eu só botaria brigas e processo, sei lá. Mas eu acho que não tem nada de errado, é basicamente eu não faria, tá ligado? E colocaram pregos na minha vagina e... Essa aqui realmente não dá, mano. Eu não concordo com essa thumbnail, porque eu estaria sendo hipócrita, tá ligado? Se eu critico pra guarda de ofensa por thumbnail apelativa, mano, eu tenho que falar que essa aqui é realmente apelativa. Mentiroso, filha da puta. Aqui entra algumas thumbnails que são bem interessantes, que eu acho que são sim desrespeitosas. Independente do conteúdo que tá no vídeo, eu acho que não deveria ser assim, tá ligado? Pra que botar um xingamento desse jeito na thumbnail? Eu acho que deixa o teu conteúdo meio que tóxico, simplesmente. A não ser que seja pelo humor. Puta verme, filha da puta. É que geralmente a gente fica muito brabo, mano, quando faz um vídeo. Eu não sei o que esse Giovanni Quintela aí fez, mano. Mas provavelmente foi algo horrível, tá ligado? Ele tá usando roupa de médico ali na thumbnail. Imagina se ele realmente fez coisas muito absurdas. Tu vai ficar brabo, cara, enquanto tu faz o vídeo a gente fica muito puto. Mas isso não significa que tu vai faltar com respeito em relação a thumbnail. Sei lá, cara, tem que ser um pouco profissional também. Sabe quando tu tá numa briga, mano, mas começa a xingar, tá ligado? Tu perde a razão, é basicamente isso, mano. Perder a razão. Verme, filha da puta. Essa aqui eu nem vou comentar. Filho da puta. Mesma coisa. Pau do... Essa aí do Gabriel Monteiro, se eu não me engano, ele fez umas coisas bem erradas, cara. Então eu acho meio imoral botar uma thumbnail assim. Vagabunda criminosa. Essa aqui é pra terminar a trilogia da Vanessa, mano. Geralmente tem trilogia que termina com um final ruim, né, cara? E essa aqui é uma delas. Porque eu acho que essa thumbnail aqui passou dos limites, mano. Por que diabos tu vai botar que a mina é vagabunda numa thumbnail, tá ligado? Vagabunda criminosa. Não tem por que fazer isso, cara. É a mesma coisa. Pode considerar ela o demônio em pessoa, tá ligado? Mas não tem por que. Tu xinga a pessoa na discussão, mano, automaticamente tu se rebaixa ao nível dela e perde a moral. Mas acala a porra dessa sua boca. Isso aqui eu não concordo desse jeito nenhum. A boca cala, a porra dessa sua boca de novo, e de novo, e de novo. Isso aqui, mano, eu não concordo, cara. Eu acho muito feio, sei lá, mano. O canal do Opinião querendo calar a boca dos outros é muito nada a ver, tá ligado? Deixa que o pessoal fale merda, cara. Assim tu cria mais conteúdo. A não ser que chegue no nível do Monark, é claro. Como tu pode ver, cara, eu achei muitas thumbnails bem e tranquilas. Algumas eu acho mais pesadas e outras realmente eu concordo contigo. Isso tudo é bastante relativo, sabe? Cada pessoa tem a sua moralidade, cara. Cada pessoa acha uma coisa certa e outra errada. Com certeza mesmo tu que tá me ouvindo pode ter tido alguma diferença em relação a mim. E tá tudo bem. Mas eu acho que todo mundo concorda que pelo menos apelativa, cara, algumas realmente são unanimamente. Eu vou dar o exemplo do canal do Kill, mano. O canal do Kill é muito ruim. Tô zoando, velho. Que algumas pessoas veem o canal do Kill e pensam tipo, nossa, meu Deus. Ele faz thumbnail apelativa e sei lá o quê. E eu olho e penso, mano, totalmente o contrário, tá ligado? O canal do Kill pra mim, mano, é pura arte, tá ligado? Todas as thumbnails são desenhadas por ele, mano. Além disso, também os títulos são mais pra um lado cômico. Só que algumas pessoas não conseguem interpretar isso. O cara acredita que o Kill tá botando algo super sério, sabe? Como se ele fosse, assim, o monstro que chama atenção. Não, mano. Ele tem um estilo dele. Que pode, sim, ser um pouquinho mais incisivo. Mas, pô, ele não quer ser que nem o Jigo, tá ligado? Ele não quer ser um canal de opinião normal, assim. Ele tem um estilo dele. Que não, pelo menos na média da moralidade, a média das pessoas, assim, não passa desse nível. A gente tem que combinar, cara, que não é tóxico, tá ligado? Não é desrespeitoso. A mesma coisa, na minha opinião, com o Kirativo. Ele segue um padrão, assim, que é bem parecido com o Kill. Que é diferente, cara, que pode ser mais incisivo. Mas, de novo, não é nada desrespeitoso, cara. É só um estilo diferente. Pode ser chamativo, pode ser legal, sem ser feio. Na minha opinião, cara, basicamente, todo mundo tá um pouquinho errado, tá ligado? Eu tô completamente certo, é isso? A moral é a seguinte, cara. Eu acho que eu digo, realmente, não precisava ter feito esses vídeos aí por alguns motivos. Tipo, primeiro, cara, olha o número de views que esse vídeo deu em relação aos outros. Claramente, cara, a comunidade de opinião não é tão grande assim, sabe? Não é o maior problema do mundo, mano. Porque se fosse realmente, teria mais views do que o Bluzão, né? Por favor. Ele, talvez, poderia, cara, teria conseguido resolver isso internamente. É meio difícil porque tá lidando com pessoas, mas bora botar um talvez, tá ligado? Eu acho que teria mais eficácia. Eu acho que teria mais eficácia, tipo, bora fazer um grupo, assim, com os canais que tão fazendo merda. E vou falar pra todos, tipo, ô gurizada. Para com isso, senão eu vou fazer um vídeo e vou acabar com a carreira de vocês, hein? Vocês querem passar fome? Vocês querem parar e fazer vídeo com o Thumbnail retardado? Eu tô falando isso porque eu acho que é melhor alguém ter ameaçar que vai ter dar um tiro do que realmente chegar e ter dar o tiro, então, pô. Dois vídeos de um canal gigantesco sobre dois canais relativamente pequenos em número de inscritos, tá ligado? Em comparação. Na minha opinião verdadeira, cara, sim, com certeza. O feio rancês, cara, tem que cuidar muito melhor das Thumbnails. Porque senão eles vão acabar sendo hipócritas em relação a, tipo, pô, mano, tu critica, mas faz igual. Um monte de Thumbnails zoada, mano, feias demais, pelo amor de Deus, mano. Dá pra ser mais respeitoso, né? Entretanto, como eu falei, eu acho que isso deveria ter sido resolvido internamente. Eu acho que ninguém tá certo, ninguém tá errado, tá todo mundo certo e todo mundo errado. Vocês podem concordar ou discordar nos comentários, gente, tá tudo bem. Nesse caso é realmente muito difícil não concordar ou não discordar de todo mundo, tá ligado? Porque eu sinto que cada um tem realmente o seu lado. Me segue no Instagram, a gente tá com quase 100 mil seguidores, mano, e é isso? Tchau!